Eu sou o amor gelado, um escravo magro, repleto de solidão. Eu sou a planta mais bela, recheada de mazela, sou a morte e sou o pão. Eu sou a força bruta interna, sou a palavra certa pra ferir teu coração. Eu sou a sua sina, sou sua menina, correndo pra te dar a mão. Eu sou o seu mago, seu sapato furado, sua íngua, sua procissão. Eu sou o teu desvio, teu acidente na contramão. Eu sou o teu cansaço, eu sou pecado enjaulado no teu coração. Teu coração que nunca está em paz, teu coração que não quer mais voltar. Se depender de você, eu não volto mais pra casa. Se depender de você, os meus poemas foram todos queimados. Se depender de você, eu estou dilacerado. Labirinto sem fim é o meu coração que está perdido no mar de solidade. Sinto falta do amor que me abandonou. Infelizmente, infelizmente, sinto não lhe conhecer. Mas agora não adianta, eu não vou mais chorar por você. Eu não vou mais chorar por você. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto